Uma boa alternativa às grandes superfícies é, sem dúvida, um mercado. Um mercado tradicional. E em Sintra há um, na Estefânia, é este. Está bem tratado, tem pessoas, tem produtos de abrir o apetite, mas tem um grande problema, estacionamento. Pois, é que as pessoas vão às grandes superfícies, param o carrinho, vão lá dentro, põem as comprasinhas, saem a empurrar um carrinho de mão, botam para a mala do carro e vão-se embora. E aqui acontece tudo. Há pessoas que vão lá às compras, quando chegam ao carro, o carro foi rebocado. Para se ir à compra ao mercado é preciso pôr moedinhas para estacionar, pagar o estacionamento. Assim não há concorrência possível com as grandes superfícies. É necessário exigir à Câmara Municipal de Sintra, que está cheia de dinheiro, como faz questão de dizer o Sr. Presidente. A Câmara de Sintra é número um em execução financeira, em tempos nacionais. Gava de sexto. É, número um em execução financeira, número um a ter dinheirinho no banco, para os banqueiros andarem a ganhar dinheiro à conta do dinheiro dos sintrenses. E nós, até para ir às compras, pagamos. Porquê que será que os sintrenses não têm direito, pelo menos, a uma, devia ser duas, duas horas de estacionamento gratuito por dia? Isso seria uma boa maneira de apoiar o comércio tradicional e local. Mas a Câmara de Sintra, dirigida por Vazil e Ordem Rui Pereira, estão-se marimbando para o comércio local. Se for para abrir esta coisa, como o Jumbo, até se fazem horas extraordinárias, para noite dentro, que é para no dia de abertura, as licenças estarem todas despachadinhas. Se for você que vai abrir uma loja, bem pode estar a pagar renda com a loja fechada durante meses. Ninguém faz horas para lhe acelerar o processo de licenciamento. As câmaras deviam trabalhar para os seus munícipes, e não para quem vem de fora ganhar dinheiro com os munícipes, como está a fazer esta Câmara, dirigida por Vazil e Ordem. Domingo, vamos votar para as europeias. Eu lanço aqui um desafio. Eu não sei se há sítios onde até, ou domingo, tem o descaramento de cobrar o estacionamento. Mas lanço-lhe um desafio. Se for votar, deixa lá escrito, fui votar, não tire o talão, não pague estacionamento, e reclame, porque vai cumprir um dever, um dever cívico. E nós não podemos pagar para cumprir esse dever cívico. Não pague estacionamento. Deixa lá escrito, fui votar. E lanço aqui outro desafio a todos os sintrenses, principalmente à oposição. Vamos organizar um dia de protesto pela maneira como somos tratados a nível de estacionamento. Sintra já não é nossa. A gente chega à vila de Sintra e vimos embora, porque não temos onde parar o carro, não temos nada. Aquilo não é a nossa Sintra. Vamos organizar um dia de protesto como? Um dia em que chegamos todos a Sintra, estacionamos e não pagamos. Não pagamos. Durante duas horas, não pagamos. Até que Basílio Horta e Rui Pereira se decidam a governar este Conselho para os sintrenses, para benefício dos sintrenses. Nós temos que ter, no mínimo, duas horas de estacionamento. Doutor Basílio Horta, e não venha aplicar esta medida ali uns meses antes das próximas autárquicas, porque a malta somos salões, não somos parvos. Faça-o já. Fica aqui o desafio. Faça isso, mas é já. Não faça como fez com o hospital, ali, poucas semanas antes das eleições, dizer que ia fazer um hospital que não está lá nada. Está a ouvir? Faça, mas faça já. Salonha TV, há 10 anos ao serviço dos salões e contra os chicos espertos e colombistas.